Meus amigos do blog do Carlinho, eu estou aqui no povoado Morada Nova em Bernardo do Mearim, tarde de sábado, e observando, contemplando essa magnífica construção voltada para a educação aqui no governo da prefeita Eudna. Primeiro dama está aqui também. O senhor sempre vem aqui nessa obra visitar? É todo dia. É a coisa que eu mais gosto, né? O prefeito Fred Maia também, de exemplo, fez Jair, o Serlânio. Eu, como marido de prefeito, a gente sempre vem também, mas eu sempre estou aqui, mas ela também, arrumando os serviços. E você vê aí, Carlinho, que aqui é uma escola de duas salas. Só duas salas, uma construção deste tamanho. Isso. Então aqui tem tudo. As secretarias têm tudo. Vou te mostrar aqui uma coisa aqui que... Mas é bonita, viu, Tototo? É muito bonita. Uma sala aqui, duas salas grandes. É a secretaria. Aqui é outra sala. Aqui é uma secretaria. Tá certo. Secretaria. Ó, o trabalhador, Carlinho. Olha lá, o rapaz trabalhando aí, ó. O cara da porta aí. Opa, tá bom, tá certo. Que dia é sábado. A gente acabou... Aqui são os banheiros. Banheiros. A Alba já está em fase de... Fase de acabamento. Nessa semana a gente dá ela pronta. Ela já vai estar pronta daqui a três meses a ser inaugurada, né? É, na aniversário da cidade. Mas já vai estar bem... Já, já. Porque ela quer inaugurar, Carlinho, com uma quadra que ela vai construir também, né? Uma quadra. É, uma quadra expostiva. Tem que ter lugar para achar de bandeira. Rapaz, mas aqui... Bandeira. E a obra, a qualidade aqui do que está sendo usado é muito bom, né? Que eu estou vendo. Olha aqui, uma cozinha, Carlinho. Olha a cozinha. Eu criei uma cozinha dessa, projetada. Projetada. Aqui tudo morre projetado, ó. Baixo da pia. Olha os armários. Totota. Olha os armários. Isso aqui num povoado rural. Valorização do homem rural, dos moradores. Olha os móveis. Olha a qualidade dos móveis. Parte da área de serviço, né? É tu que está murando isso aqui? É, isso aqui a prefeitura está fazendo com recurso próprio. Aqui ela está fazendo com recurso próprio. Aqui ela vai ter a jardinagem ainda. Vai ter canteiros para os alunos a aprenderem a produzir o seu próprio alimento. Então vai ter mais esses detalhes também. E aí aqui... Aqui você está olhando aí, né? Toda revestida. Polvoado. Morada nova. Aí ali... E escola que nem essa aqui já foram quantas? Dessas aqui são... Desse mesmo padrão. Desse mesmo padrão aqui são três. E tem maiores? Tem duas de quatro salas que nós andamos lá rapidinho para você olhar o que é coisa linda. E aqui você está vendo esse nível aqui. Aqui vai ser construído uma quadra expositiva. Uma quadra com alambrado, toda pintada, com arquibancada, com tudo. Ela só não vai ser coberta. Mas a escola vai ter sua quadra? Cada escola vai ter sua quadra. Muito bom. Cada escola vai ter sua quadra. Está certo. Parabéns aí à prefeita aí do Nacosta. Mais uma... Uma belíssima escola aqui para... Está sendo construída na zona rural. Já está em fase de acabamento. Os pedreiros, os trabalhadores estão aqui no sábado trabalhando.